Ah, pronto, postei mais um vídeo, eu estou aqui pra te ver sorrindo, mas não se esqueça de fazer sua parte, tem que se inscrever e deixar o seu like, like, like Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Junha, esse é mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje pessoal, eu estou aqui no Adopt Me para fazer o desafio juntinho com vocês E vocês sabem qual é esse desafio? Não, vocês não sabem? Então eu vou contar agora pra vocês, é o seguinte, eu tive uma ideia muito legal Que eu acho que vocês vão gostar, eu quero fazer um teste aqui no Adopt Me, de qual jeito é mais fácil fazer amigos, pra ver como é que as pessoas reagem Primeiro, eu vou entrar aqui no Adopt Me com a minha outra conta, chamada Miss Papille, só que aquela conta pessoal, eu não tenho robux Eu tenho uma roupinha normal, que já vem no jogo, que a maioria das pessoas usam, e no Adopt Me eu tenho uma casinha normal E eu vou chegar nas pessoas perguntando se elas querem ser as minhas amigas, e eu vou ver a reação delas, sabendo que eu não tenho robux E aí eu vou ver se elas querem ou não ser as minhas amigas, aí eu vou fazer esse teste E depois eu vou entrar aqui na minha conta de Youtuber, no mapa que tem bastante gente E vou fazer o mesmo teste, vou sair pelas ruas e vou perguntar se as pessoas querem ou não ser as minhas amigas aqui no jogo Brincar juntos e tudo mais, então né galera, eu acho que vai ser um desafio muito legal e muito divertido Então vamos lá, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito E também comenta o que eu pedi aí no começo do vídeo, aí embaixo, beleza? Então vamos lá, que vai ser um desafio muito divertido Eu vou sair aqui, vou pegar o meu carrinho E quando eu voltar, eu já vou estar usando outra conta Ai, eu tô muito ansiosa, eu espero que esse desafio funcione, viu? Bom pessoal, cheguei aqui, estou na minha outra conta, Miss Papille E eu estou usando a minha roupa sem robux Eu tô aqui no mapa cheio de gente, tem muita gente falando Ai, falaram, minha filha tá aqui Ai, sabem que sou eu Só que tem gente falando em português, tem gente falando em inglês, tem gente falando em espanhol E todas essas coisas E eu vou chegar nas pessoas E vou falar assim, deixa eu entregar a minha casa, né? Vou chegar e falar assim Oi, quer ser meu amigo? Será que as pessoas vão querer? Eu não faço ideia, né pessoal? Então vamos indo, vamos indo, vamos indo Vamos sair daqui Tem uma garotinha Vem aqui, deixa eu falar com ela Deixa eu falar com ela Ih, ela entrou na casa dela Nem quis falar comigo Nem quis falar comigo Aonde eu encontro pessoas? Lá na cidade Essa pessoa, essa pessoa chama Ju Deixa eu falar com ela Oi, quer ser minha amiga? Sou uma garotinha sem robux É a primeira vez Primeira vez que eu jogo Adopt Me Vocês querem ser minhas amigas? Estou sozinha Ninguém gosta de mim Só porque eu não tenho robux Beleza, falei pra elas Elas disseram que querem Só que elas sabem que sou eu Aí não faz muito sentido Eu queria achar pessoas que não me conhecem Tipo aquelas pessoas que estão ali Tipo aquelas pessoas que estão ali Eu te amo, você é muito linda Ai, que fofas Deixa eu ver essas pessoas Ahn, oi Será que essa pessoa fala comigo? Ana e Marina Oi Ai, fizeram um chocalho Que fofa Essa pessoa nem me respondeu Essa pessoa nem me respondeu As pessoas realmente não querem falar comigo E se eu começar... Ai, ganhei até uma bicicleta Obrigada pela ajuda Vamos ver Esse David Create me enviou o convite pra festa dele My party Então vamos lá Porque lá eu posso tentar fazer amigos Nossa, tem uma pessoa em cima Estou ganhando muitos presentes Porque eu sou pobre noob Ai, que legal Que fofura Vamos lá Vamos andando Vamos andando Vamos indo Pra festa do garotinho Esse Deixa eu falar Hi I came to your party Can you Can be my friend Ele não responde Ele não responde Eu falei inglês com ele Oi, você pode ser meu amigo E ele não responde Ele não responde Me convidaram pra uma família Eu vou aceitar Agora eu tenho uma família Deixa eu entrar aqui Vamos ver Eu cheguei na festa Eu cheguei na festa Pois é As únicas pessoas que falam comigo aqui São as pessoas que me conhecem São as pessoas que me conhecem Não tem jeito Eu vou dar uma carinha de triste Porque o garoto nem me respondeu E deixa eu ver Vamos invadir a casa das pessoas E tentar fazer amizade Vamos tentar entrar nessa casa Aqui, mansão Ah, tá fechada Tem que pagar pra entrar Eu ganhei um gato também Essa lara gato Tá me ajudando bastante Oi, que fofura, gente Então Vamos ver agora Essa é a minha casa Tô invadindo casas aqui Pra tentar fazer amizade Essa pessoa Não parece ser Não parece ser Brasileira Então vamos entrar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não tem ninguém aqui Nessa casa Invadindo a casa de estranhos Olha Várias pessoas atrás de mim Não é mesmo? Então Será que essa Zoe aqui Deixa eu falar Zoe Vamos ver Como é que ela responde Zoe Vamos falar com ela Zoe Zoe Cadê ela? Cadê ela? You can be my friend Você pode ser minha amiga? Ninguém gosta de mim porque eu sou uma noob Ela disse que sim Ela disse que sim Todo mundo disse sim Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Experimento Zoe You have a big heart Você tem um ótimo coração E é isso gente O primeiro experimento foi esse Pessoas que não me conhecem Querem ser minhas amigas E pessoas que me conhecem Querem ser as minhas amigas também Então quer dizer Que se você não tem robux Isso não significa nada As pessoas vão querer ser as suas amigas Do mesmo jeito Agora Eu vou pra minha outra conta E eu vou ver o que acontece nela Bom Vocês viram que o primeiro experimento Deu certo né pessoal Vocês viram que tem gente Entrando na minha casa já Porque já sabe que eu tô aqui no mapa Mas eu trinquei a minha casa Pra experiência dar certo Então vocês viram que tinham pessoas Que me conheciam na outra conta E tinham pessoas que não me conheciam Então as pessoas que me conheciam Quiseram ser minhas amigas É óbvio E teve algumas pessoas Que não me conheciam Que também quiseram ser as minhas amigas E eu fiquei muito feliz Porque eu descobri que o pessoal do Roblox Não tem preconceito Que independente se você usa uma roupa legal Ou uma roupa que todo mundo tem Não tem problema nenhum É por isso que eu sempre falo pra vocês Que se você não tem robux Não tem problema Porque o Roblox é um jogo pra todos E você pode acessar todos os mapas E tudo mais Mesmo sem o Robux O que é muito legal E agora eu vou fazer o teste aqui Euzinha De quem quer ser o meu amigo Lá na cidade Com o meu unicórnio do lado Vamos ver então Quem quer ser o meu amigo Eu não sei Mas eu vou sair por aqui E vou falar E vou falar Oi Quem quer ser meu amigo Aqui no Adopt Me Eu preciso de amigos para jogar Quero ir Ir na pizzaria Tomar sorvete Tomar sorvete Tomar sorvete Me divertir Me divertir Vamos indo Vamos ver Vamos ver As pessoas estão me seguindo As pessoas estão me seguindo Então vamos ver Quem são os amigos Que vão me acompanhar Vamos indo Vamos indo Vamos indo Primeiro na sorveteria Primeiro vamos aqui Na sorveteria E eu cheguei Tem uma pessoa igual a mim Tem Tem uma pessoa Igual a mim aqui Como assim Um cone Que legal KKKKK Tem um cone Não As pessoas me iam troca As pessoas As pessoas só querem presentes Meu Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Sorvete Três bolas de sorvete Vários amigos vieram Na minha sorveteria Ganhei presentes Olha só que legal Obrigada Ganhei Vários amigos Vamos agora Vamos agora Onde gente Vamos agora Comer pizza Não mandei troca Não estou fazendo trocas Não estou Fazendo trocas Só quero ter amigos novos Quero amizades Quero amizades Sem nada Eu vou cair na água Nada em troca Meu Deus Eu caí na água Todo mundo caiu na água Todo mundo caiu na água Junto comigo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Comer pizza Vamos comer pizza Vamos comer pizza Lá 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 Vamos comer pizza Vamos comer pizza Tem uma pessoa Meu clore aqui Meu clore aqui Gente Que legal Essa pessoa não para de vir A troca Eu não vou fazer troca Eu só quero amizades sinceras Para jogar Vamos lá Ganhei um overboard Bom, só muita gente Muita gente fofíssima Atrás de mim Adoro os meus inscritos 3, 2, 1 E eu não vou aceitar troca Porque eu quero só amizades sinceras Para comer uma pizza Sem nada em troca Sem presente em troca Estou comendo minha pizza Muito boa essa pizza Deixa eu falar no chat Muito boa essa pizza Vamos lá Eu não quero trocas Eu não estou aceitando pedidos de troca Eu estou querendo amizades Agora eu vou falar Vamos para a praia Fazer uma super festa lá dentro Vamos para a praia Fazer uma super festa lá dentro Muita gente atrás de mim Gente Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 milhão de amigos novos Então vamos indo Não vou aceitar troca Não vou aceitar troca Vamos para a praia Está todo mundo indo junto Vamos para a praia Vamos para a praia Ela não é de um papilho de verdade Eu sou sim Eu sou sim De verdade Eu sou 100% verdadeira Eu sou 100% verdadeira Eu sou 100% verdadeira Eu vou entrar aqui Eu cheguei Cheguei Vou nadar na festa da piscina Junto com os meus novos amiguinhos Fofinhos E bonitinhos E super legais Está todo mundo brincando Aqui comigo Então deixa eu agradecer Obrigada Agora eu tenho Vários amigos novos Seus fofos Estava sozinha E agora eu tenho Com quem jogar O Adopt Me Uhul Que legal né pessoal Então vocês perceberam Que o experimento Deu certo E aí Qual que vocês acharam Mais fácil de fazer amigos Eu acho que foi da segunda forma Mas as duas formas São válidas E não importa se você tem Robux Se você não tem O importante é ter um bom coração E tentar ser amigo De todo mundo É isso E até o próximo Tchau Tchau